Olá, sejam muito bem-vindos. A notícia passou, imagine-se só, na CNN Turca. Pelo menos é o que afirma uma revista semanal da especialidade. E que notícia é que passou na CNN Turca? Que a atriz portuguesa Margarida Cosseiro alegadamente traiu o João Félix com um outro jogador de futebol do Sporting, Pedro Porro, de 22 anos. Para se perceber melhor o contexto da notícia, é preciso levar em conta que existe um vídeo em que se vê a atriz ao lado do jogador do Sporting na zona VIP de uma conhecida discoteca de Lisboa. Isto tudo na sequência de no estádio Alvalade, Pedro Porro lhe ter dado uma camisola e ter trocado beijos e abraços na bancada com a atriz. Foi esse vídeo que passou na TV Turca, acompanhada da notícia da suposta traição. Como é que o assunto chegou à Turquia? Perguntarão vocês, pois nós não sabemos e não fazemos a mínima ideia, dado que João Félix joga no Atlético de Madrid. Sobre este acontecimento, João Félix escreveu no seu Twitter A imagem de Margarida está a ser destruída por causa deste disparate. Ninguém traiu ninguém. Parem com isso. Por sua vez, Margarida Cosseiro, conhecida entre os amigos por Magui, também veio a terreiro queixar-se. Disse e passa a citar. As pessoas são loucas. Comecei a perceber as proporções que isto está a tomar. Isto está a ser surreal. Estou a receber ameaças. Estas das ameaças também não percebemos a que se está a referir a senhora. Nem ela explica quem lhe está a ameaçar ou porquê. Mas temos uma sugestão para lhe fazer. Se está a ser ameaçada, convém encaixar-se à polícia. Certo, certo, neste caso, é que os três envolvidos nesta situação, João Félix, o Pedro Porro e a tal Margarida, são todos jovens e todos com muito dinheiro, pelo que temos aqui uma novela muito apetitosa para as revistas cor-de-rosa e para as redes sociais e, aparentemente, para a CNN turca também. Nós, pela nossa parte, ficamos a aguardar por mais novidades sobre esta novela da vida real, que parece fascinar até os turcos. O que não deixa de ser espantoso, se considerarmos que a Turquia fica longe a valer. Não tínhamos a mínima ideia de que estes três eram assunto na Turquia, mas, aparentemente, são. Deixe a sua opinião sobre o tema nos comentários. Muito obrigada por assistir.